Oi gente, muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu estou num apartamentinho aqui, muito lindo. Um apartamento não muito grande, mas completinho, tudo que se precisa para veranear numa praia. Ele está a uma quadra do mar, ele é andar alto, tem uma linda vista do mar, uma linda vista para a cidade, para a Serra e Lagoa. E eu quero te mostrar ele. Se você gostar, né, deixe seu like, né, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos lá. Então eu estou aqui na sala de jantar, que é a sacada integrada, né, do apartamento. Aqui é a nossa cozinha, estilo americano, com tampo granito. Aqui já vem todo prontinho, com geladeira, os armários, né. Aqui junto a nossa área de serviço, né, aqui embaixo o micro-ondas. Aqui a nossa isqueira já tem o forno, né, apartamentinho prontinho. Aqui, gente, é a churrasqueira aqui, ó, integrada aqui com o living e a sala de jantar. E olha a nossa sala, olha que bonitinha, gente. Olha que show. Olha só. Muito linda essa sala aqui, gente. Tapetezinho combinando, preto e branco. No final, um espelho lá, tá bom? Aqui a nossa TV, um painel de madeira com ar-condicionado. Depois eu quero te mostrar a vista que a gente tem daqui. É muito linda, hein. Sem falar na condição de pagamento, gente. 60 vezes para pagar. Agora vamos conhecer os dormitórios. Vem comigo. Quero te mostrar aqui, primeiramente, o banheiro social. Dá uma olhada aí. Ele é um dois dormitórios com 83 metros de área total, tá? Ele tem uma suíte, box, elevador, são dois elevadores, tá? Prédio de altíssimo padrão. Aqui é o primeiro dormitório. Duas camas de casal. Olha como o pessoal trabalhou bem as cores mais quentes, assim, né? O naranja, né? E também bastante espelho, né? Aqui é o nosso guarda-roupa. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui do guarda-roupa, tá, gente? Aqui, então, tá? Coloca-se as roupas, as calçadas ali embaixo, né? Meias e cuecas aqui. Detalhe, tá? Tem uma tomada aqui. Pra que que é essa tomada? Essa tomada é aquele estilo de colocar a TV ali, gente. Aqui é um vidro, ó. Desculpa, viu? Vidro, né? Gente, vamos conhecer agora a suíte. Vem comigo. Vamos lá. Entrando, então, aqui na suíte de quem paga a conta, né? Gente, muito bonitinho esse apartamento. Não é grande, como eu falei, mas é um apartamento compacto, prontinho pra você vir passar seus dias na praia. Quarentena na praia. Sentadinho ali, na sacada integrada, vendo o mar e o pôr do sol na praia de Capão da Canoa. Gente, então, quero te mostrar o banheiro dessa suíte. Deixa eu dar uma olhada aqui. Prontinho com cuba, sobre cuba já. Né? Com box também. O apartamento tem água quente, gás central, hidrômetro individual de água. Já vem com todos os splits. Você pode estar comprando do jeito que você está vendo. E detalhe, tá, gente? Apenas 20%. Isso mesmo. 20% de entrada e saldo em 60 vezes direto com o proprietário. Prédio novo, uma quadra do mar. Localização nobre na cidade de Capão da Canoa. Vamos ver a vista agora, como é que é? Vamos lá comigo? Chegou aí? Então, tá, gente? Essa aqui é a nossa querida cidade de Capão da Canoa. Hoje tem uma neblina, mas lá sim é todos os morros, os montes. E tem a lagoa. O parque eólico ali não vai dar pra ver muito bem. E essa aqui é uma das avenidas principais da cidade, né? Ótimo lugar pra se morar, inclusive, né? O Nacional fica ali pertinho, ali atrás, né? E desse lado aqui, gente, olha o que a gente tem. Olha que bela vista pro mar. Bem pertinho da praia, né? Eu vou dar um zoom pra vocês verem como é que é o Mar Ordo, tá? No mês de setembro. Ah, foi lindo demais aí. Lindo, né, gente? Deixa eu comentar com vocês. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, ativa as notificações que vem mais vídeos interessantes por aí. Pra você não perder nenhum. Muito obrigado por vir até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia e tchau. 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 Tchau.